Já dizia o poeta que a vida é a arte dos encontros, embora haja muitos desencontros pela vida. Eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser maravilhoso. Aproveite bastante essa noite e seja o que eu tenho que trabalhar. Eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser maravilhoso. O nosso encontro vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser maravilhoso.